BNDES apresenta a quarta edição do projeto Música na Estrada, entre os dias 23 de agosto e 8 de novembro, nas regiões centro-oeste e norte do país. O evento une apresentações da Orquestra de Câmara do Amazonas, palestras e oficinas, com professores do Liceu de Artes e Ofícios, Cláudio Santoro. Música na Estrada, projeto contemplado pela Lei Federal de Incentivo à Cultura.